Eu gostei de mostrar aqui uma meta, alguma coisa que eu tenho coisa, eu quero só rapidinho falar, porque o pastor já disse que não, mas eu tenho que falar. Nessa letra que eu fiz, ela fala que ele é um inciente e um impatente, ou seja, isso garante a nós que não importa onde a gente está ou estiver, Deus vai ouvir a gente. Essa gente fica procurando vacações, momentos, lugares, isso garante a qualquer um de nós que Deus, Ele pode nos ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Se está triste e magoado, sem saber o que fazer, eu confio em Jesus Cristo, Demidia aqui de você, eás alcançado, já não para mais de pés, mas é assim que o Senhor, É Jesus o que mata a ele Ele é o indivíduo O indivíduo O indivíduo é o Senhor Ele é o caminho Você não está só comigo Ele é o amor A mão do meu coração Ele tem o meu irmão Ele vai afinar o Deus Eu sou a que ele tá Ele vai te dar Me ama você Deixa ele me agir Eu sou o homem 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 Glória a Deus Aleluia Eu sou o homem Eu sou o homem Eu sou o homem